Olá, meu nome é Suzane Tudichum e eu sou engenheira de vendas da Zeba Tecnologies. Hoje eu vou apresentar a nova versão da ZXP série 3, impressora de cartão por sublimação de cor. A ZXP3 compacta e fácil de usar é a melhor opção para aplicações em que o espaço de trabalho é reduzido. Treinamento mínimo do operador e a qualidade de impressão são importantes. A impressora oferece um conjunto completo de opções de codificações, incluindo codificação em Smart Card e taja magnética. A ZXP3 nos proporciona os seguintes benefícios. Espessura de cartão variável dando suporte a cartão de espessura de 10 a 40 mil. Suporte ao usuário final via Print Touch inicia páginas de ajuda baseado na web com dispositivos habilitados para NFC. Ajuda rápida, o código QR na tampa de trás da impressora abre ajuda baseado na web para localizar vídeos com instruções simples de instalação e manutenção para o usuário. Menor custo por cartão, com novos ribos ecológicos de maior capacidade consistente no esquema de cores de impressão. Opcional de tranca mecânica de segurança, bandeja de saída oculta 50 cartões. Imprime um lado ou dois lados. Muitas são as vantagens da ZXP3, pois além de alcançar a velocidade de impressão de 180 cartões por hora, mantém uma excelente qualidade de impressão. Isso define como a melhor impressora por sublimação de cor. Portanto, nossas impressoras estão prontas para um mercado de aplicações top como financeiro, cartões bancários de débito, crédito ou cartão de pré-pagos. Varejo, vale presente, tipo gift card, personalizado ou bandeirado. Segurança, combinação de cartões que incluem cartões de controle de acesso, identificação e débito. Sou Suzane Turichon e gostaria de lembrar que a Zebra está estabelecida no Brasil e oferece a você assistência técnica e garantia de dois anos para impressoras de cartão, por defeitos de fabricação, além de suporte local. Agradeço pela oportunidade da Scansource de apresentar mais uma impressora da linha de cartões e não se esqueça de procurar nosso gerente de produtos de cartão na Scansource. Vejo você em breve com novos lançamentos da Zebra e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho